Olá, saudações amantes do violão e muito obrigado por assistirem o Expressão Musical Online. No vídeo de hoje vou te passar três levadas de violão de bossa nova, que vão enriquecer ainda mais as suas divisões rítmicas e te dando uma pegada com mais clareza e dinâmica. Então vem comigo e simbora para o primeiro exercício. Mas antes de te passar as três levadas, te peço para além de te inscreveres e curtires este conteúdo, caso você gostar, que você também compartilhe este vídeo com quem você acha que pode acrescentar em seus estudos musicais. Então a nossa levada sempre será feita com estes três dedos, indicador, médio e anelar. E serão sempre tocados nas cordas Ré, nas cordas Sol e na corda Si. E por fim usaremos a sexta corda para acrescentar os baixos. Para a primeira levada de violão que eu vou fazer, eu vou usar este acorde de Sol com a sétima maior. Para a minha segunda levada, eu vou usar o acorde de Lá menor com sétima. E a minha terceira levada, eu usarei o meu acorde de Si menor com sétima. Vou te mostrar a primeira levada batendo os dedos indicador, médio e anelar simultaneamente no próprio violão e sem os baixos. Então a minha primeira levada, tocando com estes três dedos, fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Faz comigo. E agora eu vou acrescentar os baixos. Faz comigo também. Faz comigo também. Para a minha segunda levada, nos tempos um e três, eu tocarei os meus dedos simultaneamente. E nos meus tempos dois e quatro, eu tocarei um por um. Os dedos serão tocados de uma em uma vez. Ficará deste jeito aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Faz comigo, ó. Agora eu vou acrescentar os baixos, ó. Um, dois, três, quatro. E na minha terceira levada, eu vou fazer este groove aqui, ó. Vou fazer só com os três dedos. Um, dois, três, quatro. Faz comigo. Com o baixo fica assim, ó. Um, dois, três, quatro. Faz comigo devagar. Então, vou fazer a minha primeira levada para sol. Lá menor, si menor. E vai ficar nesta sequência aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, um, dois, um. pegou mais ou menos a dica então se você gostou inscreve-se no nosso canal e deixe a sua sugestão do que você queira ver aqui um abraço e até a próxima